FALA NATION LUCHA NATION TRUE! Você acha que é só nós que passa vergonha quando o crush famoso passa do lado? Né não! Ó só a nossa! Listo, ok ok! As celebs que mais surtaram ao conhecer o ídolo... ELLA! Oh my god, I can't believe you're real! Sem canto! A Camila Cabello postou um vídeo cantando Wildest Dreams a plenos pulmões na 1989 tour. Ela tá comportada até, né? É porque a mãe deu um toque pra ela ser pelo menos um pouquinho cool. Mas não deu pra segurar o textão surtado do Insta falando como era fã da Tay Tay e como tá com vontade de ir pro show com o número 13 escrito no corpo todo. Ou ir fantasiada de Starbucks lovers? Melhor ideia, Camila! HALLOWEEN 2017 ME AGUARDE! QUATRA! O Chris Colfer, pra sempre o Kurt de Glee, contou pra Ellen que deu uma surtada basic quando conheceu a Lady Gaga. Ao invés de começar a gritar a modo fangirl... AAAAAAAA! Ele travou. E a única coisa que ele pensou em fazer foi uma reverência. AAAAAA! E chegou bem pertinho do ouvido dela pra falar... Ninguém tem mais talento que você. Segurando a mão dela antes de sair correndo. Vou passar pro próximo antes que eu derreta de vergonha alheia. TRÊS! FOTO BOMB EM ENTREVISTAS DE VÍDEO. UM VÍDEO BOMB? Enfim, o Jack Nicholson fez uma dessas numa entrevista da Jen Law que reagiu meio Phoebe dando uma surtada gostosa. E ele ainda falou que ela parecia uma ex dele e ela não perdeu tempo na flertada. E eu não pareço com uma nova namorada? Cantada massa, Jen! Respect! Mas ela não sustentou a pose quando ele respondeu... Eu já pensei sobre isso. Estarei esperando. Saudades, Jen! Sobe não! A equipe da Selenita falou pra ela que tinha um fã esperando no camarim. Quando ela foi receber esse fã... PÁ! Deu de cara com o crush Shia LaBeouf que tava sentado se maquiando. Selena teve a melhor reação e saiu vazada de medo. Ele foi atrás dela e abraçou e tirou foto. E a Sel tentou parecer cool abraçando e tirando foto. Isso aí, Selena! Mantendo a compostura. Pelo menos até ele sair e ela poder hiperventilar em paz, né? Ai, gente como a gente! E essa foi a nossa! Listo! Ok, ok! As celebs que mais surtaram ao conhecer o ídolo Elva! Oh my god! I can't believe! Ok, we can take a picture. Assine! Ok, ok! Para mais fangirls! Fanboys! E ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ehhhhhhhhhhhhhhhhh! I'm forgetting to notice how much this feels like a waking lamb. Pins and needles. Nice to know you. Goodbye. Nice to know you. Goodbye. Nice to know you. Subscribe. Subscribe. Click below here. Subscribe. Click below here. Below here. In the end.